A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galera, cheguei aqui, cara, tô muito, muito ansioso Já já vai começar a primeira sessão, que é meio-dia Tem mais duas sessões, no caso, somando três sessões Vai ser incrível, vai ser cansativo, mas vai ser legal E, gente, aqui no Vivo Rio, cara Acho que o único palco grande desse ano foi em São Paulo Lá foi incrível Vamos ver como vai ser aqui, tenho certeza que vai ser bem legal Meu Deus do céu, vai ser um mar de gente Então, é isso Fique acompanhando aí, hein, galera Ah, tô muito honrada de ver o Resende, né Resende, eu te amo É o melhor YouTube que eu conheço na minha vida Continua o que você tá fazendo, Resende, que você é muito bom Vim da minha casa ter aqui perturbando minha mãe Muita felicidade Finalmente eu vi meu ídolo Gente, já cheguei aqui Hoje nós teremos três sessões aqui no Rio E logo, logo, vai ser a primeira sessão Gente, vai começar a primeira sessão daqui uns 10 minutos Já arrumei meu cabelo Já dei um tapa na maquiagem que não existe Tô ligadasco, tô ansioso Quero ver quantas pessoas na plateia Beleza? Primeira de três, hein Vamos que vamos Gente, tá lotado Quero ver quando ela entrar no palco mesmo Ver a sensação que eu vou ter Meu Deus do céu Só muito ansioso, né? O que você acha, mãe? Só um pouquinho assim, ó Olha esses vermelhos aqui, ó Tudo de ansiedade Vai dar tudo certo, mãe Não, não Tô comendo, eu sou muito rebelde Vai pra cortina que ninguém vê Vambora, vambora, vamos trabalhar Acabar essa bagunça aqui atrás do palco, ok? Uhul, é só Vamos lá, já estou lá! O que você acha, mãe? O que você acha, mãe? É só o que você acha, mãe? Vamos lá! É só o que você acha, mãe? Eu sou o Aeroprase, seu inimigo! Vou chamar, hein? Resente! Resente! Muito obrigado, muito obrigado para nós assistimos todos vocês. É a nossa primeira vez aqui no Rio de Janeiro. Boa tarde, criançada! Eu não sei o que é que eu começo a chegar no espetáculo, eu gravo e fiz a chefe. Mas será o melhor evento das coisas para parar? Sim! Espero que gostem, porque começa agora o Paraíso! Eu quero saber o que vai acontecer depois desse portal! Ah, eu não posso falar, né, Resente? Fala que pode! É você quem cria as histórias! Estou achando que vem coisa pior por aí, hein? Vocês não querem aquele pique? Fique! 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 Mais alto! Fique! 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 Vem contar comigo! Ah, mano, é sim! Então, galera, sem demora, o Paraíso continua! Uau! Ô, 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 que lindo! Que lindo, que lindo, que lindo! Obrigado, hein? Valeu, presidente, todos vocês! Valeu! Valeu, galera! Muito obrigado pelo conselho! Valeu, conselho! Galera, acabou a primeira sessão, a sessão do meio-dia. Foi incrível, muito legal, tava lotado, cheio pra caramba. E a energia aqui do Rio de Janeiro sempre é muito, muito boa. Gostei, gostei da casa, gostei do palco, gostei da plateia, gostei de tudo, galera, adorei. E ainda tem duas sessões e continuem acompanhando aí nossa jornada. Breve jornada aqui no Rio de Janeiro, mas muito legal. Valeu! Mais forte! Não! 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 Agora a gente vai fazer as fotos, galera. Pessoal esperando aqui fora. Tem que ser rápido, porque a próxima sessão de S3 vai ficar apertado. Vamo lá! Yeah! Me diga onde estou, no paraíso, no paraíso, no paraíso, oh! Sinto que estou caindo no mundo de ilusões, sou dentro de uma sessão. Demais! É como um sonho pra mim! Eu te amo, Rezende! Achei um máximo, nossa, que eu tava esperando por toda a minha vida. Nunca pensei que eu conhecia ele, que foi por causa dele que eu comecei a jogar Minecraft. Obrigado, Rezende! O melhor show que eu jogo no mundo. Eu também! Eu te amo, Rezende! Nova ADR! ADR! Hashtag ADR! Melhor teatro ever! É porque ele é um mito! Quer tirar uma foto com a gente? Como é que você chama? Pedro! Assiste o nosso canal. Vai dar um sorriso logo. Vai rapidinho, tá? Tchau! Próximo! Essa peça vai ser muito legal. Eu já sei que Rezende Viva é pra mim o melhor youtuber de todos. Beijo, Rezende! Você é o melhor youtuber! Sim, eu me senti! Eu me senti! Cadê você? Cadê você? Eu vim aqui só pra te dar! Ei, Rezende! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Gente, daqui a pouco vai começar a segunda sessão. Já comi, já deixei a pança cheia, já arrumei meu cabelo novamente. E agora sim, daqui a pouco vai começar, vai ser top demais. Já começou a encher ali, já. Espero que a galera dessa segunda sessão tenha a imesma energia. Vamos e vamos! Quem morreu, quem venceu, tudo! Vamos unir a sua força, a minha força e a força de todos vocês! Pode ser? Sim! Com o braço estivado, nós vamos gritar. Até! Mas não me envolve. Quanto mais alto a gente gritar, mais força a gente vai passar pro revê. Até! Vai! 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 É! É! Vai! Se prepara, porque aí vamos todos nós! Valeu, presidente de todos vocês. Obrigado, galera. Até mais. Valeu! Gente, acabou a segunda sessão. Foi incrível! Agora vamos pra terceira, que vai ser a mesma coisa ou até melhor. Vamos que vamos! Tudo bom? Eu sou o pai desse rapaz. Parabéns, viu? Achei um espetáculo muito legal, muito divertido e engraçado. Mas todos os vídeos dele, eu dou um like até de ver, é muito legal ver. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Resende! Resende! Emoção, mano. Resende é demais. Chega a 10 milhões ainda esse ano. Pra mim o Resende é uma inspiração. Ele é engraçado, ele é legal. Resende, você ainda tem muita carreira pela frente, continue o seu caminho. Melhor youtuber do século pra mim. Vai ficar feliz no momento mais triste. Tô pedindo obrigado por o Resende por estar fazendo esses vídeos muito engraçados. Beijo, Resende. Um abraço aí. Quero mandar muitos abraços pra você. Abraço, Resende. Abraço, Resende. Um abraço, Resende. Você vai chegar aos 10 milhões rapidinho. Quero me dar um beijo, um abraço e um like. O melhor youtuber que eu tive na minha vida, cara. Abraço e hashtag até. Eu tô aqui com um garoto muito legal, muito fera, chamado Beníssimo. Quanto ano você tem? Vou fazer nove em novembro. Vai fazer nove anos e já joga um monte de Minecraft, já assiste o canal. É isso aí, valeu, hein? E olha também com quem eu tô aqui. Caraca, tô recebendo um monte de gente no camarão. Eu tenho 11 anos, gente. Eu também jogo Minecraft e eu adoro o Resende. E aí hoje eu vi a peça dele. Fui aqui assistir a peça, gente. Que legal. A gente recebeu o Adriano Esteves e o Estelma. E hoje agora aqui, ó, o seu Hulk. Opa! Valeu, valeu, cara. Obrigado mesmo. Tem um cara com microfone pra botar na sua cabeça. Meu Deus do céu. Vamos matar daqui a pouco. Valeu. Gente, vai começar a terceira e última sessão aqui no Rio de Janeiro. Cara, não tem nem palavras. Foi incrível. Quero muito entrar no palco. Quero muito que a galera seja calorosa como foram as outras duas. Vamos que vamos. Meu show não pode parar, né? Eu gosto dessa frase. É nóis. Não vai sobrar nem um bloquinho para contar histórias. Ah, para, para, para. Para, para. Para. Oh, para vocês dois. Ai, deu um bundão. Nossa, isso foi mal. Eu não sabia que ele ia ficar tão forte assim. Tá doendo muito o bundão aí. Você soltou. O que aconteceu? Galera, queria agradecer a presença de todos vocês. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado. O vídeo ali tem uma mensagem muito importante. E eu já vou passar para vocês, crianças. Vocês vão sonhar demais, mano. Quando vocês acreditarem. Gente, faça, faça, faça. A gente escuta das coisas que vão falar e vocês vão conseguir. Vai lá, acredite em vocês e vocês conseguem. Eu queria agradecer aos pais. Crianças, isso vale para vocês perceberem. Enquanto os pais vocês esforçam para tirar um sorriso, uma alegria e uma felicidade de vocês. É muito importante. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Achou divertida a calça dele. Acabou, galera, estou morto, 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 mas valeu a pena, consegui me tirar foto praticamente todo mundo. Quantas crianças? Não tenho a mínima ideia, vários mil. Perdeu as contas. Aniversário do Pedro, a gente vai cantar parabéns pra ele. Surpresa. Galera, finalizamos a terceira sessão. Sem palavras, sem palavras, só incrível, foi muito caloroso, vocês viram aí no final, começaram a invadir o palco. Gosto muito do Rio de Janeiro, todos os eventos que eu fiz aqui foram sensacionais e esse aqui então vai ficar na minha memória, com certeza. Muita gente, se for somar as três sessões, dá muita gente. Valeu aí a todo mundo que compareceu, valeu aos pais também que trouxeram seus filhos, espero que vocês tenham curtido. E obviamente se você não acompanha ou não chegou aí na nossa cidade, mas vai chegar, compra aí o ingresso na descrição, beleza? Pro Paraíso Espetáculo, você não vai se arrepender, tenho certeza. Valeu! Parabéns pra você, de uma olhada feliz, você é felicidade, você é feliz, 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 você é feliz. Parabéns pra você, de uma olhada feliz, você é 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 feliz. Essa foi a última! Eu que fiz, tá? Sério? Não ali não, hein? Pô, galera, não tava esperando isso, agora regenerou tudo de novo. Pode mandar mais 5 mil crianças pra gente ir até fora. Tia, player douse, pela primeira vez